Gente, que 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 é isso? Eu não me lembro de ter acontecido desse jeito não. Na Bíblia não fala nada de na crucificação de Jesus ter chegado um cara dando capacetado em todo mundo. Seria bem mais interessante, de fato, mas o cara deixou foi todo mundo confuso no teatro. Todo mundo se perguntando se era de verdade, se essa cena fazia parte da Bíblia 2. Esse aí tava louco de bala juquinha mesmo, quis mudar o curso da história através de uma peça de igreja. Que maravilhoso! Você alguma vez já quis adquirir algum tipo de conhecimento? Não esse conhecimento fútil que ensinam nas escolas como geografia, matemática e português. Não, ninguém precisa dessas coisas. Eu tô falando de conhecimento de verdade. Eu tô falando de abrir os olhos pro sobrenatural. Porque é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai estudar a clínica espiritual telejornal especialista. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas nem eu sinceramente consigo definir direito isso daqui. De que tipo de buraco sombrio foi que essa página surgiu. Mas eu quis trazê-la aqui porque ela atiçou a minha curiosidade. Talvez por todos os posts serem carregados de esquizofrenia. E aqui nesse canal as coisas não precisam necessariamente fazer sentido, né? Quer sentido? Vai assistir Manual do Mundo. Tudo pronto para o ritual de hoje à noite. Vou reviver John Lennon. Eu não vou nem me questionar o motivo de ser necessário um porco pra reviver o John Lennon. Eu não sou vegano, mas essa imagem pra mim é amaldiçoada. Olha só esse cadáver de porco todo exprimido na geladeira. Mas pelo menos ele vai servir a um propósito maior, né? O corpo dele é a moeda de troca pela ressurreição do John Lennon. Tudo bem que é meio ofensivo trocar um cadáver de porco por uma vida humana, né? Mas vamos torcer pra que a clínica consiga. E o próximo a ser revivido, se Deus quiser, é o Michael Jackson. Nós aqui se matando pra exterminar os alienígenas e o FDP reproduzindo com eles. Cara, que que é isso, cara? Que imagem é essa? O cara tá mesmo fudendo com alienígena. Que falta de respeito, né? A clínica lutando pra acabar com a raça dos desgraçados. E esse cara tá aí, ó. Se reproduzindo com eles. Eu espero que achem esse cara, viu? Um sujeito desses tem que pagar pelos seus atos. Um sujeito como esse me causa mais nojo do que Hitler. Lá no Espírito Santo. Cagou na fachada da igreja e foi petrificado. Tá aí, pessoal. Você que sempre cagou em fachada de igreja e achou que nunca ia acontecer nada. Que sirva de lição, ó. Mais uma cagada e vira cascalho. Eu acho impressionante como a clínica tem tanta informação variada, né? Deve ser uma equipe de milhares de pessoas por trás dessa página. Eu fico, na verdade, é feliz de estar trazendo finalmente um conteúdo sério aqui pro canal. O desgraçado que matou Deus está incondicional. O que um bom comportamento na cadeia não faz. Olha, calma aí. Esse post tá meio confuso pra mim. Então esse cachorro da foto matou Deus? Nossa, que absurdo, gente. Que sujeito mais maléfico. Eu pensava que isso era impossível. Aqui a gente percebe que o ADM da página ficou completamente maluco das ideias, né? Homem fudendo alienígena eu até engolia. Agora, cachorro que matou Deus é demais pra mim. Não é por nada não, mas eu tô começando a achar que essa página tá espalhando fake news. Agora chora, fez amor no telhado da igreja e atrapalhou a hora da consagração. Vai se resolver com o diabo agora. Vai, gato. Vai, gato otário. Quis fazer amor no telhado da igreja, agora tá aí, ó. Todo duro aí, ó. Agora vai sentar no colo do capeta. Pelo jeito, a clínica odeia animal também, né? É cachorro que matou Deus. É gato que vai pro inferno. Eu disse antes que os posts dessa página eram carregados de esquizofrenia, mas eu acho que eles são carregados é do puro ódio mesmo. Vítima de serol. Aí tem uma escultura sem cabeça. Pois é, né, cara? Já passou da hora do serol ser proibido. Até quando, Brasil? Até quando as pessoas vão continuar perdendo a cabeça pro povo empinar pipa? E essa imagem aqui, por exemplo, é uma imagem 100% real. Isso aí costumava ser um motoqueiro que se enroscou com a linha no pescoço. Eu acho muito bom esse contraste entre ressuscitar o John Lennon usando um porco e alertar as pessoas sobre o perigo do serol. Esse vídeo aqui é pra todos os públicos. Desde os mais espiritualistas, até os mais degradados mentalmente, até os que querem mais saúde pública. Maluco veio arrumar a net e tá aqui até agora. Funcionário da Vivo baforando um narga. Foda-se. Agora, pelo menos, você sabe por que a internet aí na sua casa tá uma merda, né? Os funcionários da Vivo tão tudo... Tão tudo baforando um nargas. Tomara que esse depoimento da clínica seja verdadeiro. Quando a internet daqui de casa cair, eu já vou deixar o Rocha esquentando. Eles vêm mais rápido e é sempre bom ter um técnico da Vivo baforando um narga em casa, né, pessoal? Dizem que é que nem incenso. Espanta maus espíritos. Linguiça pro churrasco de quinta. Só pra quem pode. Nossa, pessoal, que linguiça mais deliciosa. Eu tô salivando aqui. Chega a me dar fome. Essa é a hora que quem tá assistindo o vídeo comendo dá dislike no vídeo e enfia um garfo no próprio olho. Calma aí, gente. São apenas costumes diferentes. Vamos deixar de ser ignorante. Algumas pessoas preferem a linguiça mais aveludada mesmo. Eu não faço ideia do contexto dessa imagem, mas parece até que esse carro atropelou um cavalo de tanto pelo grudado no banco. Transou na sexta-feira santa e acabou grávido de Jesus lá na favela do Rasta. E ele está voltando, mãozinha junta. Quero ver agora. Me explica essa, Teu. Me explica esse homem literalmente grávido de Jesus na favela do Rasta. Meu Deus do céu, gente. Que a família seja reconfortada. Gravidez masculina, ainda mais nessa idade, realmente não é fácil. Imagens do bispo Edir Macedo. O primeiro brasileiro a ter contato com alienígenas. A informação que se passa é que o bispo fez um pacto com os cabeçudos e a sua alma pertence a eles. São eles que comandam a Universal e a Rede Record. Olha, não é querendo me gabar, mas eu vou ter que dizer que eu sabia. Esse tempo todo eu sabia que a Rede Record tinha contato com os cabeçudos. É isso aí, clínica. Tem que expor a verdade mesmo. Nós temos que acabar com esses desgraçados desses alienígenas. E não ficar se reproduzindo com eles, fazendo suruba que nem terceiros aí. Me desculpa você aí que não tá acompanhando o raciocínio do vídeo. Tá confuso mesmo. Mas eu nunca imaginei que eu veria as palavras Edir Macedo, alienígenas e Record na mesma frase. Eu tô te falando, o conhecimento da clínica é infinito. Cabe a nós aceitar e não questionar. E aí A CIDADE NO BRASIL